Oi, pessoal! Eu sou a Erika Kawakami, do Instagram Erika Kawakami Crochê, e hoje eu vim te fazer um convite. Bora fazer esses dedoches? As crianças amam! É muito rapidinho, feito com o nosso fio queridíssimo, que é o Amigo Love. Então, vamos lá! Nós vamos iniciar esse dedoche pela cabeça. Vocês estão vendo que ele tem um formato diferente? Então, o que nós vamos fazer são aumentos só nas laterais, pra fazer essa bochechinha, tá? Iniciamos com o anel mágico. Seis pontos baixos dentro do anel. Seis pontos, dou uma fechadinha, delicadamente, sem apertar muito, pra não dificultar a nossa segunda carreira. E agora, nós vamos fazer seis aumentos. Ou seja, dois pontos baixos em cada ponto de base, pegando as duas alcinhas. Faço o primeiro ponto. Faço, marco, e vou fazer essa sequência. Seis vezes, dois pontos em cada ponto de base. Agora, nossa segunda carreira, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo sozinho. Já marco o primeiro ponto. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Por seis vezes. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Finalizada aqui a minha carreira de aumentos, eu vou fechar o anel mágico. Já dou um nozinho aqui, pra cortar o fio, o excesso, pra não atrapalhar. E agora, nós vamos fazer assim. Foi uma carreira com seis pontos, uma de seis aumentos, dois pontos em cada ponto de base, ficamos com 12. Nossa terceira carreira, que foi um ponto baixo e um aumento, ficamos com 18. A quarta carreira vai ser de 18 pontos baixos, ou seja, de ponto sobre ponto. E a nossa última carreira de aumento circular, são dois pontos e um aumento. Nós vamos ficar com 24 pontos e vamos fazer mais uma carreira dessa forma, de 24. A partir desse momento, que a gente vai começar a deixar ele bochechudinho, só nas laterais. Então, eu vou fazer uma sequência com nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E pra fazer esse detalhezinho aqui, que é onde fica a nossa bochechinha, eu vou fazer uma sequência de três aumentos, só que de pontos altos. Então, é a laçada, dois pontos no mesmo ponto de base, por três vezes. Um, dois, três. Como ele é um bichinho simétrico, agora eu vou voltar com nove pontos baixos. E vou finalizar com três aumentos de pontos altos. Eu vou ficar com 30 pontos nessa carreira. Finalizada essa carreira, olha como que ele já fica bem evidente, né, as bochechinhas. Eu vou seguir com mais duas carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, duas carreiras com 30 pontos baixos. E agora, nós vamos começar as diminuições. Já vou deixar marcado o local onde eu vou pôr os olhinhos, que vai ser na sexta carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com cinco pontos de distância. Já coloca os olhinhos agora, antes da gente começar a diminuir. Porque fica mais fácil pra gente encaixar. Sempre use olhinhos com trava, tá gente? Ele é bem durinho mesmo, pra que fique bem seguro. Coloquei os olhinhos, eu gosto sempre de queimar as pontinhas dele. Pra que não atrapalhe na hora que a gente for colocar a fibra. E pra que ele fique bem travadinho mesmo. Olhinho bem travado. Agora, nós vamos começar as carreiras de diminuições. Nós vamos fazer nove pontos baixos. Três diminuições de pontos baixos. Diminuição. Alcinha da frente dos dois próximos pontos. E fecha tudo junto. Nove pontos baixos. Três diminuições. Agora, eu vou fazer uma carreira de dois pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fechar ele, tá? Dois e uma diminuição. Gente, lembrando que o fio Amigo Love é um fio perfeito pra gente fazer amigurumis. Ele é um fio mercerizado, que confere a ele um brilho e uma resistência maior. O tex dele é de 600. Ou seja, ele rende muito mais que os outros produtos que a gente está acostumado a ver. Agora, a nossa penúltima carreira, nós vamos fazer a diminuição da sequência de um ponto baixo. E uma diminuição. E a gente já vai encher a cabeça. Terminada essa carreira, agora eu já vou encher. Como eu sempre falo, gente, amigurumi não é pra ficar duro. É pra ele ficar bem firme, cheinho. Porém, ele não pode ficar duro. E agora, eu vou fazer a nossa última carreira da cabeça. Que serão seis diminuições. Agora, começa a ficar difícil da gente pegar os pontos. Então, eu gosto de pegar de modo faca, tá? Até agora, eu tava pegando de forma lápis. Agora, eu pego como se fosse uma faca. Vou fazer seis diminuições. Minha última diminuição, eu vou puxar o fio. Tira o marcador com uma agulha de tapeceiro. Essa é a número 18. Você vai fazer agora o anel mágico invertido, que vai ser assim. Você vai pegar, tem as duas alcinhas, você vai pegar só a alcinha da frente. E vai fazer esse alinhavo, olha. De fora, pra dentro. Nos seis pontos. Fiz os seis alinhavos e eu vou puxar. Olha como que ele fica. Ele fecha como se fosse um anel mágico invertido, que a gente chama. Então, passo o fio aqui pelo meio, porque ele fica essa voltinha, tá vendo? Esse... Puxo pra ele ficar bem retinho e faço o arremate. A nossa cabecinha está pronta. Nós vamos fazer agora as orelhinhas. A orelhinha, ela é feita de uma forma diferente, tá vendo? Ela é como se fosse um crochê linear. Então, a gente vai fazer nozinho corrediço. Oito correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A partir da segunda, eu vou voltar com um ponto baixíssimo, olha, dentro da correntinha. Um ponto baixíssimo. Vou fazer agora uma sequência com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Um meio ponto alto, aquele que a gente dá uma laçada, fica com três laçadinhas na agulha e tira todos de uma vez. E nesse último ponto, nessa última correntinha, nós vamos fazer cinco pontos altos. Juntos, tá? Pra fazer a curvinha. Então, eu dei a laçada, fiquei com três, tiro dois, tiro dois. São cinco, tá? Três, quatro. Então, vocês estão vendo, eu já tô fazendo aqui a curvinha. Fiz os cinco. Agora, eu vou voltar espelhando, tá? E já escondendo o fio. Então, eu vou fazer aqui no próximo meio ponto alto. Depois, quatro pontos baixos. E no nosso último ponto, um ponto baixíssimo. Já puxa aqui esse fio que foi o das correntinhas e já corta bem rente. Então, assim fica pronta as nossas orelhinhas. Agora, a parte do tubinho aqui, que é a parte onde a gente coloca os dedinhos, ela é feita seguindo o mesmo processo aqui da cabecinha. Então, ela vai ser feita seis pontos baixos dentro do anel. Vou dar uma puxadinha delicadamente, sem fechar. Vou fazer a segunda carreira com doze pontos baixos, ou seja, seis aumentos. Fiz o primeiro, já marco ele aqui. Então, são dois pontos em cada ponto de base. Terminei aqui a minha segunda carreira. Como eu não vou mais aumentar, eu já fecho aqui o meu anel mágico. Se você começar a subir muito o tubo, depois você não consegue fechar o anel, tá? Então, eu sempre fecho quando eu tô na minha última carreira de aumentos. Agora, nós vamos fazer doze pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. Tem duas alcinhas, nós vamos pegar só a de trás, fazendo doze pontos. Quando você pega a sua alcinha de trás, ele já cria essa nervurinha aqui. E agora, a gente vai seguir fazendo mais seis carreiras de pontos baixos, pegando as duas alcinhas, sem aumentar nem diminuir. E aí, eu já volto aqui com vocês. Finalizado aqui as minhas seis carreiras de ponto baixo, só pra fazer esse detalhezinho aqui, pra ficar mais delicado, o que que eu fiz? Um ponto baixo, duas correntinhas. Vou pro próximo ponto. Um ponto baixo, duas correntinhas. É só isso. Duas correntinhas e o ponto baixo. Ele dá essa carinha de babadinho, que fica aqui no final da peça. Gente, vocês já entraram no site da Linhas Corrente? Tá cheio de receita muito bacana lá. Tem diversos conteúdos, muita coisa de Natal também e outras peças. Finalizei. Vou fazer só um arrematezinho aqui, pra ficar bem acabadinho. Terminei o ponto aqui, eu só vou esconder. Joguei lá pra trás. E agora, a gente vai alinhavando aqui, pra travar. Lembrando que agora a gente não tem enchimento. Então, você vai ter que dar umas boas alinhavadas aqui. Finalizada a peça agora, a gente vai unir as duas partes com aquela parte da nervurinha. Então, você vem aqui e só encaixa assim no meio. Prende com os alfinetes, pra ele não ficar dançando. Só pra gente localizar bem certinho. E agora, a gente vai alinhavar, pegando um ponto da cabeça e um pontinho da base. Nós vamos fazer isso a voltinha toda. Finalizei a voltinha toda e a gente só arremata. Já tá bem presinho aqui, pra encaixar o dedo. E agora, a gente vai colocar só as orelhinhas. Com uma agulha de tapeceiro também, você vai vir aqui. O que é importante? Ela tá nesse alinhamento aqui, onde tem os aumentos. Você vai deixar uma distância aqui da primeira carreirinha. E aí, você vai colocar. Alinhavando também, gente. É da mesma forma. Pegando as duas alcinhas da frente e as duas de trás. Duas alcinhas. Vou jogar aqui pra trás. Pra fazer o arremate. A outra orelhinha vai ser a mesma coisa. Você tem que alinhar aqui. Encaixa certinho. E a gente vai alinhavar também. Duas alcinhas sempre, tá? Pra ele ficar bem travadinho. Faz o arremate também. Agora aqui, a gente vai fazer o narizinho. Você vai vir em qualquer ponto. Vai fazer um Vzinho. Vai só preencher ele aqui. Vou descer aqui duas carreirinhas. Só pra fazer o detalhezinho da boca. Volto pro mesmo ponto que a gente iniciou. Dá um nozinho só. E joga o fiozinho. E aí, o nosso dedoche de coelhinho tá prontinho. Façam outros bichinhos também. Façam outros bichinhos também. O pintinho. Uma vaquinha. As crianças vão adorar. Um porquinho também. Dá pra você fazer vários bichinhos seguindo esta base, tá? Olha. E é isso. Fala pra mim. Vocês gostaram? Deixem seus comentários. Não esqueçam de se inscrever. Ativar o sininho. Porque vocês sabem. Todas as terças e quintas tem conteúdo novo aqui no canal do YouTube da Linhas Corrente. Até mais.